Um dia eu perguntei pro Chiguanice, falei, é difícil fazer humor hoje, né? Ele falou, meu filho, difícil era na ditadura. Hoje pode até ser chato, mas difícil não é não. E eu acho que é um pouco isso, a gente tá vivendo um momento de mudanças na sociedade, mudanças de mentalidade, e o humor tá no meio disso tudo, e a gente também tá mudando. A gente tá deixando de fazer um tipo de piada, tá pensando em outros tipos de piada. Eu acho que até mesmo se a gente for pensar no palestrante, a gente brinca, a gente brinca com, sei lá, papai é gay, mas acho que em nenhum momento a gente ali sacaneia ou ri de ridicularismo. Ao contrário, a gente tá há tempo todo dizendo, não, ele é feliz, a gente acende assim mesmo, ele tá ótico, o tio nono, divertido, o filho aprende. No fim, a gente inclui, eu acho que a gente tem que incluir as pessoas. A gente pode fazer piada com todos os temas e incluir essas pessoas dentro. Eu não tava nem sabendo desse documentário aí que vai sair, mas acho que de um modo geral, pelo menos falando por mim, essas dificuldades fazem a gente pensar uma piada melhor. Eu acho que é bom que a gente tente fazer uma piada melhor. Acho bom que a gente tente achar um outro pulo. Ah, não tá mais podendo falar assim, pô, antigamente podia. Pois é, mas antigamente já passou. Você quer fazer... Uma questão de evolução até, né? É, às vezes eu vejo o cara, ah, mas é antigamente o Mussum fazer essa piada. Eu falei, pois é, mas eu tenho certeza que se o Mussum tivesse aqui, você quisesse fazer a mesma piada dele, ele ia falar, cara, essa eu já fiz, faz outra. Agora anda, é daqui pra frente. Então eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tá evoluindo como comediante, escrevendo, pensando e fazendo piadas diferentes, novas, e que incluam as pessoas, que tragam pra dentro, que a gente não fique só apontando o dedo e rindo lá pra fora. Eu acho que em relação ao Porta, isso nunca nos abalou, na verdade. Óbvio que houve momentos em que a gente fica surpreso, mas isso sempre nos encorajou. Sempre foi muito bom pra gente enfrentar e ir atrás do humor que a gente julga perfeito pra gente, que seja engraçado, que seja desafiador, que seja anestésico, que seja ousado. E é, na minha concepção, muito diferente do que acontece com Palestrante. Palestrante é um filme muito, muito engraçado e eu não consigo enxergar nenhum resquício de polêmica dele. É um filme que vai agradar todo mundo, assim. As pessoas de todos os espectros, de todas as correntes, de todos os segmentos vão gostar. Não consigo imaginar alguém que sente e fale ah, não gostei dessa piada tal por causa disso, não gostei dessa piada tal por causa disso. Eu acho que não. Acho que ele é um filme muito... A gente que está vivendo tempos meio conturbados, em que existem tendências muito fortes e polarizações, esse filme é um aglutinador. Acho que todo mundo vai gostar do Palestrante. São coisas bem diferentes, mas em relação a isso que você falou, sobre essa onda de censuras, como o Fábio falou, não é uma novidade. Isso acontece há muito tempo. Existem vários tipos de censuras, de tentativas de censuras diferentes. Mas no Porta isso nos encoraja. E aqui não aconteceu.